Diga-me uma coisa, mas acreditam ou não nas aparições de Fátima? Não, isso é, isso é, quer dizer, é o ponto de partida da falácia. Portanto, não acredita? Não acredita. Não, não é um problema de acreditar, é se existiram ou não, historicamente, eu não vou... Mas em que é que se baseia para dizer que não existiram? Não é uma questão de fé, é uma questão de realidade histórica. Mas para a Igreja é uma realidade histórica? Nem para a Igreja é um dogma de fé. Pois não, eu estou aqui à vontade porque eu posso... Ninguém pode por fora da Igreja Católica por causa deste livro. Estou completamente à vontade. Isto não faz parte da fé católica, portanto, é bom que os católicos saibam isso. Certo, mas, portanto, não acredita que aqueles três pastorinhos viram a Virgem Maria? Oh, oh, mas quando... Estava a falar de história, houve crianças, uma delas, a irmã Lúcia, até mais tarde, que disse que sim, o senhor tinha visto, e contou. Mas sabe que as crianças... Oh, seu padre, eu peço-lhe desculpa, eu simpatizo muito consigo, mas não se ria tanto de Fátima porque me está a ofender, está bem? Portanto, tenta-te explicar-me isso de uma forma com menos risco, está bem? Eu não estou a querer... Eu sei que o senhor pode ser simpático, mas esse riso de Fátima incomoda-me, está bem? Não estou a querer... Também temos que nos respeitar. Portanto, vamos lá falar do porquê que acha que não houve as aparições. Mas não estou a querer ofender e peço perdão se isso acontece... Mas eu tenho que lhe dizer isto, não estou a ficar à vontade. Para a sua sensibilidade. E certamente que me adverteu... Com toda a sua simpatia. Eu também estou a falar seriamente, só que isto é do humor. Só que riu-se de Fátima e isso a mim incomodou. O livro é todo do humor. Vamos então falar sobre as aparições. Porque a realidade é que é humorística ou dramática, se for um ponto de vista. Talvez. No meu ponto de vista é dramático. Pronto, então vamos falar seriamente de Fátima. Tchau. Tchau.